Gente, olha só. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de perguntar uma coisa, né? Já que eu tenho com um certo conceito melhor, né? Fora esse... Fora o problema que, às vezes, ainda existe sobre comportamento na sala, né? Mas, pelo menos... Gente, eu só posso falar em relação a mim. Eu não posso falar de outras matérias, eu só posso falar da minha, certo? Então, acredito que tenha dado aí uma melhora, né? Eu observei isso, né? E mesmo que falei com vocês aí que gostei muito, né? E foi muito bom mesmo a apresentação de vocês. E aí, como eu faço uma determinada atividade numa sala, no início do ano, mais ou menos, algumas coisas eu deixei de passar aqui por causa de comportamento. Vocês lembram disso? Mas, graças a Deus, agora tá fluindo igual. Então, eu propus lá na meia 1, vou fazer a mesma proposta aqui. Não precisa gritar. Só vai levantar a mão quem concordar, né? Como? Nós vamos ter... Nós vamos ter esta semana, né? E a semana que vem, né? Que vocês vão até dia 10, mais 6 e 7 e nós estaremos juntos. Será os últimos dias que manteremos contato, né? Então, a minha proposta foi a seguinte, que o pessoal lá aceitaram. Aqueles que se veem presencialmente, se... Não é pra gente não passar tão assim, sem fazer nada, no final do ano. Eu propus fazermos um amigo oculto de barra de chocolate. Aí, quem gostaria de participar, levanta o dedo. Participar do quê? Tia, eu não entendi. Eu tinha, eu não entendi. Eu não entendi. Eu disse que era só pra levantar o dedo. Ok, pode abaixar. Só um minutinho aí que eu vou rever o que alguém falou. Fala, Nicole. Não, tia. O tia, eu tô perguntando se... O que que é pra fazer? Eu não entendi. Tá, olha só, gente. Se vocês falarem na hora que eu vou ouvir o barulho do ventilador, eu não vou entender. Pode? Só um minutinho? Fala, Gustavo. Eu tô perguntando o que é pra fazer, que eu não entendi. Não, eu estou propondo fazer um amigo oculto no dia 7. É o último dia que nós estaremos juntos. Mas só quem estiver presencial. Não tem como a gente enviar o chocolate por e-mail. Olha só, gente. Então, peraí, deixa eu completar aí a minha colocação. Então, para... A gente sabe, ou seja, participado de outras vezes. A gente sabe que, às vezes, tem aquele problema do colega que esqueceu a barra em casa, né? Ou que seja lá na época que fazia algum presentinho, alguma coisa. Então, qual é a minha proposta? No dia 7, né? Ou vocês quiserem anotar aí na agenda, ou no livro de história, ou no caderno. Dia 7 vai trazer uma barra de chocolate, se possível, embrulhadinha, para ser surpresa. Que chocolate que você vai ganhar, né? Eu acho legal. Então, olha só, gente, ei, 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 por gentileza, posso terminar? Então, e aí, no dia 7 a gente faz a aula, são duas aulas, aí na última a gente faz a brincadeira. Só que, como eu disse, a pessoa traz a barra de chocolate, embrulhadinha e tal, pronto. E aí, na hora, a gente vai colocar os nomes ali dentro de um saquinho e vou passando, cada um vai sorteando. Por quê? Porque aí evita esse problema, você entregou e não recebeu. Então, todos que tiverem com a barra de chocolate vão participar. Então, fica ninguém sem ganhar. É melhor, né? A gente dá um tempinho aí, faz uma surpresa, né? Para o momento, né? Aí a gente pensa, tirei, tirei Brian, né? O que eu vou falar de Brian? Vou pensar. Então, olha... Eu dou online para entregar na escola? Peraí, Guilherme, por favor. Gente, só um minutinho. Fala, Maria Helena. Eu dou online para entregar na escola? Peraí, peraí. Atenção, pode ficar em silêncio para eu ouvir? Então, eu vou ter que desligar o ventilador. Porque o barulho que vocês falam e o ventilador está difícil. Desculpa, mas está difícil. Eu não consigo ouvir, gente. Peraí, só um minutinho. Fala, Maria Helena, de novo. O dólar não é para entregar na escola? É, só vou fazer com quem estiver presente aqui no dia 7. Entendeu? Não tem como. Não tem como a gente fazer online, tá bom? Então, não vou poder refazer, tia. Então, gente, por favor, olha só. Detalhe, ninguém é obrigado a participar, apenas é uma brincadeira para a gente encerrar o ano letivo. Então, como eu disse, o pessoal lá aceitaram bem e eu estou fazendo a proposta aqui. Então, a gente vai fazer essa brincadeira, só que tem que anotar direitinho para não esquecer. Anotar para não esquecer. Amanhã eu falo de novo. E na segunda, eu lembro ainda para o pessoal não esquecer. É, então. O dia, na próxima vez, já? É, não. Brail, Brail, sem ser amanhã, a outra semana. Amanhã é 30. É dia 7. Sim. Olha só, podemos ouvir a colega? Ei. E aí, a brincadeira aí. Olha só, que difícil. Como é difícil ouvir. É, eu não vou. Fala, Lama. Fala aqui comigo, gente. Comigo. Abril, é, sim. Pai o link tem o foco. Não, tem o foco. Olha o foco. Ei, ei. Minutinho, gente. Segunda pergunta. É, vamos ver se vai dar para fazer. Se fizer. E a terceira, é, sim, para poder tirar foto. Sim, a gente pode tirar na hora do amigo público, tá? Ok. Tira foto. Então, olha só. Atenção, gente. Agora, agora, para lembrar, podemos? Ó, não vai dar tempo de fazer o que eu fiz lá. Né, Téo? Parou? Né, Téo? Olha só. Nós, semana passada, finalizamos o nosso conteúdo. Então, nós vamos partir hoje para começar a fazer os exercícios. Esta semana e na semana que vem também, tá? Mesmo que a gente tenha acabado todo o exercício, eu trago alguns extras para a gente fazer, mesmo que tenhamos já feito a prova. Fez a prova, não significa que eu fechei a nota, né? A nota é que eu posso fechar até o último dia de aula. De repente, faz uma atividade que o aluno foi bem e eu vou pontuar para ele. Então, vai estar aberto ainda. Então, não fechamos. Então, ah, já fiz a prova, não vou fazer mais a tarefa que a professora passou. Ué, gente. Vai sempre somar. Vai adquirir ponto extra. Eu acho que sempre é bom, né? Não, sem uniforme, não. Qual uniforme? Qual uniforme? Tá bom? Por favor. Ó, o pessoal lá da outra turma nem questionou isso. Com uniforme, por favor. Se chegar, pessoal, sem uniforme... Não vai evitar. É, exatamente. Aí vai dar ruim, né? Nada a ver, gente. É uniforme. Você vestiu uniforme, agora encerra com uniforme. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá pegar o livro. Página. Página. Vamos lá. Página. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Epa. Epa. Ah, outra coisa. Ei. Outra coisa. Eu vou colocar na plataforma, mas já pode anotar aí. Quais os capítulos que vão cair na prova? É o capítulo 11. Espera aí. É o capítulo 11 e 12. Podem deixar anotado aí. Anota no livro. Vai lá na frente aqui, ó. Anota. Para a prova. Aí depois, abre lá no outro. Para a prova. Então, capítulos 11 e 12. Tá? Já fica aí já com esse conhecimento. Meu caramba. Cadê o... Não, não é esse aqui não. Espera aí. É o exercício que eu quero. Espera aí. Aí. Capítulo 12. Vamos lá. Página 302. Vamos lá. Oi? Não. Vamos fazer só. Infelizmente, a gente ainda não pode fazer isso. É? Só. Ó. Ei. Gente, olha só. Eu só falei do amigo público. Vamos manter isso? Que, de repente, para o ano que vem, a gente faz outras programações desse tipo. Tá bom? Então, vamos lá. Página 302. Vamos lá. Olha aí. Já pode mãos à obra, ó. Aí. Deixa eu compartilhar com quem tá em casa. Vamos lá. Página 302. Vamos lá. Gente, a questão número 1, de verdadeiro e falso, aí, tem que fazer, aqui no caso, a correção das que estão erradas, que no caso é a letra A e a letra C. Não, no livro, gente. No livro. 302. Dá, dá, tia? Oi? Vai dar, sim? Dá, dá sim. Se não der, você pode fazer, dar uma esticadinha pra cá, ó. Essa beirinha em branco. Não tem problema, não. Gente, escrever no livro não é... Não é que fica feio. Você ainda vai deixar anotado ali e aí, quando for estudar, já tá ali, não perde. Isso. Senhor, página 302. Vamos lá? Já copiou? Ah, vai. Então, vamos lá. Ó, até a hora de ir embora, eu vou liberar até onde eu for, hein? Senão, vai ficar aí depois da hora fazendo. Enquanto vocês vão acertando a 302, eu vou fazendo a chamada, tá? Aí, hoje de manhã, a gente só pega em correção pra fazer, tá? Melhor, porque aí deixa tudo ok. Vitória, vamos adiantar? Gente, então, vamos lá. Ágata. Por favor, silêncio, Theo. Olha só, hoje eu escrevi dois bilhetes pra dois... Aliás, dois alunos levaram bilhetes para casa. Tá? No sétimo ano. Não é? Dois pessoas lá em cima do sétimo. Não é necessário fazer isso aqui. A gente tá chegando ao final, é desnecessário. Mas se for preciso, eu faço. Tá? Então, vamos evitar esses probleminhas, tá bom? Então, vamos lá. Presente. Alexandre Almeida. Presente. Alexandro Xavier. Presente. Alice. Presente. Alona. Presente. Brian. Eu presente. Enzo Henrique. Presente. Gabriel dos Santos. Presente. Ô, Enzo, tá anotando aí, fazendo a correção? Tô. É, Giovanni. Guilherme Martins. Guilherme Medeiros. Guilherme Medeiros. Você é Medeiros? Martins. Martins. Não ouvi você responder. Responde. Gustavo. João Duarte. Presente, tia Gustavo. João. Presente. 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 Gustavo. Ok. João também. João Pedro de Oliveira. Presente. João Vitor Almeida. Presente. João Vitor Fernandes. Presente. Caíte Rodrigues. Caíte Sereno. É... Já acabou? Então, vamos. Luane. Marcos Felipe. Maria Helena. Presente. Miguel. Miguel presente. Meu áudio não conseguiu abrir. Ok. Pensei que tava faltando de novo. Olha a correção aí, hein? Nicolás Muniz. Nicolás Muniz. Nicolás Muniz. Nicole Brandão. Raiane Piera Sol. Renato. Presente. Robson. Presente. Rian. Oi. Samuel. Tamoel. Presente. Tainá. Péu. Vitória. Já acabou? Bom, eu vou fazendo um comentário aí enquanto vocês terminam. Gente, olha só. Está bem fácil essa questão do verdadeiro falso. Porque lá na descrição, lá na pergunta, tem lá. O Império Romano do Ocidente foi ocupado por um único povo? Não. Não eram vários grupos germônicos? Então, não foi por um só. Então, está aqui. Foi ocupado por povos de origem germônica. Povos, povos, vários, né? Então, ali que está o erro da questão. E a letra C está lá também. Com a separação entre o reino franco. Separação. O imperador Carlos Magno, ele não quis papo com a igreja ou ele pediu união à igreja? Pediu que ficasse junto, né? Outro erro da questão. Está ali também. Está ali a correção. Certo? As outras estão corretas. A número dois. Que vantagem a igreja católica teria com a expansão do Império de Carlos Magno? O Império de Carlos Magno cada vez crescendo mais. Que vantagem a igreja teria? Com as expansões territoriais do Império, a igreja católica poderia obter mais fiéis. E mais fiéis era o quê? Mais dinheiro. E aí, ela vai crescer. Guilherme, parou. Olha só. Isso é distanciamento? Você é do lado dele aí? É? Não. Isso é... A distanciamento é só para frente e para trás. Para o lado, não. Acho que você poderia ficar na outra cadeia. Né? Eu sei, mas estou falando. Olha lá. Aí é do lado. Não. É só ele passar para a outrazinha de trás. Já melhora um pouco. Bom. Então, essa é a resposta número dois. Acabou, Robson? Já acabou? Ok? Quem acabou? Todos? Ainda não. Então, vamos lá, gente. Senão vai demorar toda viva aí. A gente não vai conseguir chegar para ficar igual na correção lá da outra turma. Então, 11h35. O calor já está chegando devagarinho para mostrar a força que ele vai vir. Já estou com calor. Ah, ele não está com calor, não. Ele não está com calor. Nossa, mãe. Eu já estou aqui com o pescoço molhado. Eu tenho que saber. Agora, Alexandre, está parado. Eu não posso. Você fica parado. Eu tenho mais para a gente escrever. Eu tenho mais para a gente escrever. Alice, já acabou essa parte? Marcos, ainda está finalizando em Níbulas? Vamos, gente. Enquanto isso, a questão número três, observe no livro de vocês. Tem um texto falando sobre o renascimento carolístico. Renascimento carolístico foi o renascimento de Carlos Magno. Aquele renascimento, lembra que eu falei que ele criou escola? Mas ainda não foi para todo mundo. Foi só para a nobreza, biblioteca. Mas isso já foi o passo, não é? Pelo menos, ninguém tinha feito nada até então. Certo? Acabou, Brambo? Não? Então, nós vamos ter aí três questões, letra A, B e C, sobre esse pequenino texto que tem aqui. A resposta está aqui. A primeira está logo de cara aí. É só quem tiver um pouquinho de trabalho para fazer a leitura. Robson, quem já acabou, dá uma lida aí no texto para responder a letra A. Falta muito, Níbulas. A pessoa que se distrai, acabou, Brambo? Acabou? Mesmo? Vamos lá. Vocês param para ficar olhando para o outro, por isso que se atrasam. O pessoal, o restante, todos já terminaram. A pergunta da letra A é, segundo o texto, de que maneiro o Renascimento Carolíngio se manteve? Está logo aí no início. Leia aí o texto, Teó. Leia a primeira frase do texto. Carolíngio. Qual é o texto da letra A? O senhor manteve através do Renato de Luiz, do Pia XII? Não, esse textinho azul que está no livro. Não, estou pegando a resposta do texto. Se aí vem a pergunta, segundo o texto, de que maneiro o Renascimento Carolíngio se mantém? Por meio, né? Vamos lá. Aí, número três, letra A. Depois eu volto. Vamos acelerar isso aqui e depois eu volto. Número três, ó. Número três, letra A. Vira para frente. Coloca o livro e o filho. Não, vai agora. Todo mundo junto agora. Então, segundo o texto, foi por meio do pensamento do livro e da liturgia. Exatamente o que foi lido aí. E do dia... Oi? Pensamento. Desculpa, gente. Eu escrevi errado, tá? Do pensamento. Desculpa. Pensamento. Pensamento. É. Peraí. Isso. E... Peraí. Peraí. Pensamento. Agora foi. Isso. Então, pensamento do livro e da liturgia, né? Então, a gente tem aí essa resposta que está logo na primeira linha. Então, vai continuando a ler, gente. Mas vocês estão com muita preguiça um texto desse tamanho. Caramba, que difícil. Aí, a letra B. Qual é a relação de Carlos Magno com o Renascimento Carolígio? Está bem aí no texto. Então, vem aí. Carlos Magno, que surgiu com o Renascimento... Com o Renascimento Carolígio, que se caracterizou pelo investimento na construção de escolas, as bibliotecas e o aumento da produção escrita dos monges copistas. Monges eram aqueles que viviam nos mosteiros. Eram aqueles padres que iniciavam. Copista, porque eles faziam o quê? Cópia. Cópia de livro. Gente, imagina você copiar esse livro toda a mão. A maior, que tinha. Imagina. Então, a função desses mosteiros, que tinham os monges, era fazer a cópia de livros. Por isso que era muito difícil ter livros nesse período. Porque o livro era todo copiado manualmente, página por página. Hoje é muito fácil. Deve ser muito fácil. Isso. A gente vê o quê? Um livro aqui, quando imprime duas páginas, por exemplo, 302, 302, e saem milhares de páginas dessas aí. Aí depois muda para outra. Aí sai milhares. Depois é só cortar, encaixar e montar o livro. Mas nesse período não tinha isso. Não tinha gráfica. Então, era copiar livros antigos. Os monges que ficavam lá nos mosteiros faziam esse trabalho. E... Eu acho que naquela época não tinha que ir na mão de pintar. Não, e nada disso. Era tudo mãozinha, mãozinha. E aí a letra C, ela fala, explique por que o Renascimento Carolismo estava sob a condução do poder eclesial, eclesial, eclero, eclesial, clero, igreja e do império. Por quê? Quem é que copiava os livros? Acabei de falar. Os monges copistas. Eles pertenciam à igreja? Não. Sim, sim. Os monges pertenciam à igreja. E aí o imperador aprovava que eles fizessem isso. Então, há uma relação entre a igreja e o império. Mais uma vez. Então, está aqui. Estava interligado com os poderes eclesial, ou seja, da igreja e o império, referente ao imperador Carlos Magno. Uma vez que ambos lideraram os incentivos do desenvolvimento cultural, arquitetônico, como a construção de escândalo. Aí, gente, o que eu falei, as escolas ainda eram só para os nobres, mas foi ele que ainda incentivou isso. E os livros, como eram poucos, ele montou uma biblioteca. Então, você precisava do livro, você ia na biblioteca manusear, fazer leitura daquele livro. Então, foi dessa forma que o conhecimento passou a aumentar um pouco. não é todo mundo. Os filhos dos servos, dos camponeses, muitas vezes não sabiam ler nem escrever. Eles não frequentavam a escola. Servo servia para quê? Servia, trabalhava no campo, na agricultura. Só isso. Então, não precisa aprender a ler. Era essa a ideia que eles faziam. Nobre, ao fim do nobre, pode ler? Pode, porque pode viajar para outro lugar. O que? O que? Não entendi. Tem gente que saiu agora, que eles querem voltar. Senta lá. Vamos ver aí. Deixa eu dar uma volta aí para ver como estão essas coisas que eu resolvi, gente. A não me arrumar é muito fácil. Você vai ter que ver a tela. A figura dele. Então, nós temos a pessoa. Essa daqui, que representa quem na sociedade. A gente não. Licença. Todos têm calendários de provas. Sim, José, o dia de finalização é o que começa na quarta-feira de opinião, tem que fazer na plataforma, quem não fizer na plataforma tem que fazer aqui no dia seguinte, hein, tá? Sim, José, o dia de finalização é o dia seguinte, hein, tá? Sim, José, o dia de finalização é o dia seguinte, né, Wagner? O que é que vai fazer? Agora, gente, olha só, eu não coloquei aqui no slide. Agora, a questão número 4, nós vamos fazê-la aqui, dá tempo da gente fazê-la, letra A e letra B, tá? Então, todos acabaram aqui? Olha só, quem já acabou, acompanha a leitura do número 4. Observe as imagens, em seguida responda as questões. Tem uma imagem primeira, a imagem primeira é de quem? Nobres. E a segunda? Cervos ou camponeses, tanto faz. Por que a gente chega a essa conclusão? Espera aí, deixa eu falar. Por causa que na imagem tem as nobrezas que estão... A gente observa as nobrezas, são diferentes, e que a primeira... A primeira, eles não estão trabalhando, na segunda sim, né? Brian, Brian... Então, olha, depois, vamos fazer isso aqui primeiro. Letra A, faça a descrição da imagem A, indicando que grupo social. Então, você vai pegar, simplesmente vai colocar. Nobres, da letra A. Nobres, escrevam aí na resposta. Nobres, acabou ali, assim, esse? Lama, acabou? Ó, 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 toda aula é um tal de ponta de lápis delívio, né? Então, não, você tem que ter o seu material, né? Ué, eu empresto o lápis, toda aula é um tal de pé, de pé. Gente, eu quero mudar aqui. Meu amigo, já vai sair, falta dez minutinhos só. Olha só, gente, agora, atenção. Vamos lá para a gente terminar. Então, é página... Página 303, vamos lá. Número 4, letra A. Vamos lá? Aqui. Vamos lá? Muito fácil, não precisava nem dizer. Resposta aí, cada um é não fazer o seu. Mas a cabeça não está deixando vocês pensarem. Vocês estão com muita preguiça. Um caminhão é pouco para preguiça. Então, vamos lá. A primeira imagem. Imagem A. É de quem? Do 9. Isso. Então, vamos escrever. 9. Nobres. Então, vamos lá. E como é que a gente chega a essa conclusão que é dos nobres? Mas de outro, é porque eles não estão trabalhando. Porque eles não estão trabalhando? Isso. Através... Vamos lá, gente. Só vai sair quem tiver com tudo feito. Através das roupas, é porque não estão trabalhando. E aí, resposta no chat. Então, vamos lá. Pessoal que está aí atrás, se quiser chegar mais para frente para copiar, aqui no chat fica bem pequenininho. Pode sentar. Agora, a letra B. Que é a letra B? Imagem B. Camponeses. Aí, entre parentes, servos. Vamos lá, amigão. Olha aí, ó. Vai escrevendo junto, hein? Só quem está aí em casa que vai ver depois. Então, servos, também pelo mesmo motivo da primeira, né? Esses estão o quê? Estão trabalhando, trabalhando e pelas roupas. Isso. É bem diferente. É bem diferente. E número cinco. Vamos lá? Melhor você venha aqui, né? Melhor não. Tá, manja? Eu vou colocar essa mão. Ela aqui é com a mão. É só a... É de chão. Você pode ir? Já vai sair, bota. Cinco minutos, gente. Cinco minutos. Ei, ei. Olha as máscaras aí, gente. Por favor. O senhor. Ó. Com gentileza, senta agora. Ó. Gente, olha só. Ei, ei. Senta. Só vai sair pra ir embora agora. Não tem problema. Olha só. Olha só, gente. Eu sei. Eu vou olhar aí. Peraí. Olha só. A página... Anota aí. Página 307. Para casa. Brian, Brian. Vai na página 307. Para casa. Robson, anota aí. Para casa. Página 307, gente. Peraí que eu vou ver. Anotei. Tia, você fez a chamada já? Já fez a chamada e já assistiu. Você até respondeu. Não lembro. Ô, mano. Tô tão desanimado. Tô lá dormindo, né? Tô dormindo. Eu tô desanimado, né? Eu tô desanimado. Eu tô desanimado, né? Entendeu? Eu. Gente, tchau. Até amanhã, tá? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, professor. Tchau, até amanhã. Tchau, tia.